Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nini e hoje eu voltei para gravar o vídeo das leituras do mês de julho. Foi um mês bem, bem fraco, eu não li praticamente nada. Eu imagino que parte disso seja porque eu me pressionei a ler bastante e como foi um mês muito corrido, eu não consegui me concentrar, prestar atenção, eu pegava um livro, lia uma página e já esquecia tudo que eu tinha entendido da história até então. Então não funcionou, já estou gravando esse vídeo no primeiro dia de agosto para deixar julho para trás e esperar que esse mês realmente funcione. Então vou começar com os livros. Ah, uma divagação à parte, como eu inclui séries e filmes e eventualmente algum outro comentário, provavelmente no ano que vem esse vídeo passe de leituras do mês para resumo do mês. Mas eu só vou decidir só quando virar o ano mesmo, eu não gosto de mudar o nome das colunas ou das sessões assim no meio do caminho. Mas deve ser alguma coisa próxima a isso. Então o primeiro livro do mês foi Sem Versos de uma Mulher. É um livro de poesia da Ieltsa Vera Martins. Por favor, só uma parte, desconsiderem as minhas linhas de escravidas. O bacana desse livro é que ele começa com o fim de relacionamento. Então as primeiras poesias são tristes, são dramáticas, são de sofrimento. Mas com o passar do tempo e a autora separa as poesias por anos, assim, em que ela escreveu, você vai ver que ela vai entendendo, vai compreendendo aquele término. É mais ou menos algo daquele senso comum que o tempo cura todas as feridas. Então, pelo processo que a autora usou para compor esse livro, isso fica um pouco evidente. É bacana, eu não leio muito poesia, mas quando eu leio, geralmente eu me envolvo bastante com os livros naquele momento. Depois eu li Retrato de uma Starter, eu vou deixar a capa aqui. Esse é o conto que dá o pontapé inicial à trilogia Starter, lançado pelo Novo Conceito no mês passado, em julho. Eu imaginei que ia conseguir ler o livro, mas não consegui. E eu gostei muito do conto, eu gostei muito da concepção do enredo, mas eu já li algumas resenhas, assisti algumas críticas de pessoas que eu tenho opinião bem parecida, geralmente, que o livro não é tão legal assim, que o livro acabou se perdendo, a autora acabou se perdendo nessa construção do universo distópico, dos acontecimentos e do rumo que as coisas tomaram. Com certeza eu vou ler Starter agora em agosto, porque é um dos livros da fila de leitura que eu mais tenho curiosidade em ler, mas eu espero não me decepcionar muito, assim, depois dessas críticas, como são pessoas que geralmente eu tenho o gosto e a opinião sobre os livros em comum parecido, eu levo muito em consideração, então isso serviu também para me alertar. Depois disso eu li O Diabo do Tolstói, esse livro da coleção 64 páginas da LPM. Eu gostei da história, o Tolstói nos coloca bem dentro da mente do personagem, que ele tem uma dúvida entre seguir uma vida ideal ou se entregar às perdições da carne, ao sexo, à luxúria e tudo mais. E esse livro tem dois finais, o final e um final alternativo, e os dois são, assim, um pouco dramáticos, acontece algo inesperado. Mas vale a pena, eu espero continuar essa coleção esse mês, comprar pelo menos mais uns três ou quatro livros, porque já aumentou. Eu vou deixar o link do site da LPM direto para essa coleção, de repente você se interessa por algum dos livros. Por cinco reais, vale a pena. Aliás, um tempo atrás alguém me mandou um link, se não me engano, da FENAC, que esses livros estavam até com desconto e saía por algo em torno de R$3,90 com desconto. Então eu vou procurar ver se ainda existe essa promoção lá na FENAC e aí deixo o link aqui embaixo também. Depois disso, li Círculo Secreto, da LJ Smith, já tem resenha da série, a não-resenha da série e também do livro. O livro é imensamente melhor que a série, exceto em um ponto a Cassie, que é a personagem principal. No livro ela é insuportável, é uma das piores protagonistas que eu já li nos últimos tempos e na série ela é muito melhor. Mas esse livro é de 92, levem em conta que para a época em que ele foi lançado originalmente lá fora, ele provavelmente fez muito sucesso. E ele, de repente, não teve toda essa repercussão aqui porque a característica dos livros do gênero agora são um pouquinho diferentes. Mas é um livro bacana, se você gosta de bruxaria, de feitiçaria, desse tipo de sobrenatural, vale a pena você ler. Lembrando, respira fundo e tenta não largar o livro por causa da Cassie, que os outros personagens e todo o enredo do livro conseguem superar, na minha opinião, a personagem chata que ela é aqui em Círculo Secreto. E terminei o mês com Minha Vida Agora, da Maggie Rosoff. Não vou falar muito desse livro porque a resenha sai até o final dessa semana. E eu imagino que poderia ter sido um livro muito maior porque tem um enredo impressionante. Ele começa quando a Daisy se muda de Nova York para a Inglaterra e no meio disso tudo está quase acontecendo uma guerra. Não fica bem claro se a guerra já começou e ainda não atingiu esses lugares ou se ela ainda não começou. Mas vai chegar um ponto do livro em que a guerra realmente vai começar. E eles que imaginavam, por morar no interior, num lugar afastado da Inglaterra, não serem afetados pela guerra, vai chegar um ponto em que eles são afetados. E aí começa a parte mais interessante do livro, que é como eles vão sobreviver a essa guerra que atingiu eles, de alguma maneira mesmo, bem afastados desses centros urbanos mais focados, por bombas, explosões, enfim, tiroteios. É bem interessante, eu acho que muita gente vai gostar desse livro. Foi só isso que eu li em julho, bem pouco, principalmente porque foram a maioria livros curtos, mas então eu espero que agosto seja muito mais produtivo. Agora eu vou falar das séries que eu assisti. Terminei, tristemente, a décima temporada de Stargate, as de One. E acredito que eu vá começar Atlantis só quando eu me mudar, que eu vou pedir de presente pra minha mãe, ela já tinha me prometido. Eu troquei uma bota nova por uma caixa de Stargate Atlantis com a coleção completa. Ela ficou pensando por que será, mas eu prefiro ganhar uma caixa de série do que uma bota nova, então eu escolhi. E o fim foi meio estranho. Realmente não é o fim, fim, fim mesmo, mas daqui um pouco vocês vão entender melhor do que tem no filme. Mas foi um fim cabível a série, né? Então eu fiquei órfão de Stargate as de One. Tô assistindo também, Saving Hope, já falei pra vocês no último vídeo, vou deixar o cartaz aqui. Tô gostando bastante, a série começou meio devagar, mas eu me envolvi mais nesses dois últimos episódios, que foram cinco e seis. A série tá num hiato agora, provavelmente porque a NBC tá transmitindo as Olimpíadas, e deve voltar na semana que vem. E tô assistindo também em Santuary, não faço ideia como saiu essa pronúncia. Acho que eu não aportuguesar a coisa, né? Santuário, então... Vou deixar a capa aqui. Não por acaso eu escolhi essas duas séries, Saving Hope e Santuário, por um motivo. Porque no Saving Hope, o Michael Shanks, que é esse ator aqui, é um dos protagonistas. E em Santuário, a Amanda Typen, que é essa personagem aqui, também é um dos protagonistas. Logo depois que ela terminou Stargate, ela foi gravar Santuário. Santuário. Santuário é uma série de ficção científica e fantasia, e é muito bacana. Ela foi inicialmente uma série de web, foi feita completamente pra web, e aí depois o sci-fi americano trouxe pro canal de televisão, porque realmente teve uma boa repercussão. Mas a série chegou ao final nesse ano, na quarta temporada. Então, eu comecei a assistir a primeira agora, é uma série com temporadas curtas, se não me engano, são 12 episódios em cada temporada. Então, vocês devem ver Santuário aí nos meus vídeos, mais ou menos, pelos próximos dois meses. Eu imagino. Que é quando eu devo terminar de assistir. E comecei a terceira temporada de Dexter. Eu tinha dado um tempinho em Dexter, fazia tempo mesmo, que eu não assistia. Mas, como Dexter também vai chegar a sua última temporada, eu quero tentar colocar tudo em dia pra acompanhar a última temporada conforme os episódios forem saindo. Então, vamos ver se eu vou conseguir. Só porque Dexter, eu comecei a coleção de DVDs, e eu tô, assim, não podendo gastar muito, né? Então, vamos ver se eu vou conseguir. E essas foram as séries que eu assisti esse mês. Eu assisti pouco também, assim como eu li pouco, eu assisti poucos episódios. É que a maioria já tinha, já tava no final, já tinha baixado mesmo, já tinha feito o download e tavam só ali esperando pra serem assistidos. E os filmes do mês, então, Arca da Verdade. Esse filme foi direto pra DVD, produzido especialmente pra dar um final pra Stargate SG-1, porque foi cancelado, foi cancelado na décima temporada. E tanto o final da série quanto o final do DVD, que embora não pareça um DVD original, é uma versão econômica, diremos assim, do DVD, que a MGM fez, também fica em aberto, tá? Por que que fica em aberto? Porque o Stargate continua lá, a SG-1 continua viajando pra outros planetas, provavelmente pra outras ameaças, e fica em aberto, sei lá, vai ver que daqui a um tempo eles vão querer retomar a série, pode até retomar como SG-1, com uma outra equipe de Elite, e esses personagens aqui em outros cargos dentro da Força Aérea Americana, sei lá. que ele pode virar Major, e o Tchulak pode voltar pra Tchulak, que é a cidade dele, e a Amanda pode continuar fazendo naves com Náquada e Perpulso, né? E o Daniel pode continuar, enfim, fazendo as traduções, né, das línguas antigas. Então, fiquem em aberto. Eu não sei se um dia vai voltar a ter uma nova versão do Stargate, porque a última, a Universe, teve pouquíssima audiência. Mas quem sabe daqui a um pouco o público de televisão muda e volte a gostar desse tipo de série, né? Como eu. Aliás, eu só gosto de coisa estranha. E o outro filme do mês, que eu me lembro, é, acho que só foi mais um, foi Capitão América. O Capitão América era o único filme dos Vingadores que eu ainda não tinha assistido, e eu tinha uma certa curiosidade, porque eles fazem algumas piadinhas com ele em Os Vingadores. E, assim, achei o filme ruim, assim, muito ruim. Eu poderia, tranquilamente, ter lido críticas e resenhas com spoilers, pra entender um pouquinho melhor, porque eu achei perda de tempo assistir. Eu até fiquei surpresa por ter achado o filme uma porcaria, porque todos os outros filmes foram legais em algum ponto, mesmo os que não foram tão legais. E eu gosto muito do ator que faz o Capitão América nessa nova versão, mas eu achei o filme muito ruim. Muito ruim mesmo, assim. Eu não sei nem como é que eu me prestei a chegar até o final. Mas, assisti, né? Já que assisti, assisti. Então é isso. Eu espero que chegue logo novembro, pra que eu possa falar pra vocês de Hobbit. E também ano que vem ainda está saindo Homem de Ferro 3, né? Na Comic Con eles já apresentaram algumas coisas. Mas julho foi isso. Julho foi bem fraco no geral pra mim. Eu espero que eu volte aqui no início de setembro pra dizer que agosto foi um mês espetacular pra vocês. E como é que foi pra você que está assistindo esse vídeo? O seu mês de julho foi bom? Foi ruim? Foi fraco também? Como é que foi? Eu espero vocês num próximo vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até mais. Ah! E não se esquece, os links do blog estão aqui embaixo no box de informações.